Música Esta é a verdadeira história de Ted Bundy, o mais famoso assassino serial na história do crime e o seu extraordinário relacionamento de 18 anos com Anne Rule, destacada escritora criminal da América. Testemunha de um assassino Versão Marshmallow, São Paulo, Flórida 1978 Eu queria acreditar, eu queria acreditar que houve um tempo antes que os assassinatos começassem, que houve um momento em que ele poderia ter parado, ele poderia ter parado. E tantas pessoas poderiam ter sido salvas. Eu queria acreditar, mas presumindo que ele era algo a mais. Antes de se tornar um monstro, que ele era outra pessoa, antes de se tornar Ted Bundy. E tantas pessoas poderiam ter sido salvas. E tantas pessoas poderiam ter sido salvas. E tantas pessoas poderiam ter sido salvas. wen A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, é melhor eu ir à Leslie Vai acordar logo Pensei que seu ex-marido Fosse ficar com ela Eu também E ela também Ted, quando você falou Sobre a Vitória no telefone Era verdade? Bom, foi uma briga e tanto Ela terminou comigo E eu fiquei lá parado Eu pensei que estavam bem Isso é porque você estava ouvindo a mim Eu não tinha ideia Do que estava acontecendo Sinto muito A Vitória sempre foi demais pra mim Não vai trocando por qualquer uma É, a gente vai se ver de novo E eu vou fazer alguma coisa por mim Eu não duvido Vejo você na terça Tá bom Tchau, tchau O nome da garota era Kay Wilson Quinze anos Ela disse para as amigas Que estava fugindo para Oregon Um homem dirigindo um caminhão A quanto tempo foi isso? Duas semanas Há dois dias encontraram o corpo dela Às margens de um rio Perto de Olímpia Já em decomposição Checou bares e lojas de bebidas Fora da interesse estadual? Tem curso Caras como esse Geralmente precisam ficar pêbados Você vai fazer o de sempre Olhar os relatórios O que foi encontrado na autópsia Escrever uma narrativa pra promotoria Nenhum artigo na revista Até o caso esfriar Ou até pegarmos o filho da mãe Me dá um pouco de crédito Eu dou o crédito que você merece Sim, sim, sim Temos que fazer alguma coisa com essas caronas Elas levantam o polegar E entram em um carro sozinhas Aberta a temporada aos psicopatas Mãe Eu vou com a Audrey na casa da Samanta Vai ter garotos lá? Vai E muita droga Vai ser uma orgia Parece divertido Esteja em casa às dez Quantos anos ela tinha? Quem? A menina que mataram Como você sabe que alguém foi morto? Você fechou a gaveta, mãe Eu ouvi você no telefone com o Dica Eu não sou idiota Sabe, você devia se divertir E não ficar pensando nisso Eu não quero ficar pensando nisso mesmo Não incomoda você? Sim Nossa, sim, me incomoda-se Então por que você faz isso? Eu não sei, querida Venho de uma família de policiais Eu era policial É, mas você não é mais policial Uma vez policial, sempre policial Você é estranha, mãe Leslie Não esquece o que prometeu Nada de caronas Ai, mas e se ele for um gatinho? Ela tinha 15 anos Desculpa, mãe Cuide-se, querida Eu te amo Também te amo Divirta-se Valeu Tchau 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 Ted Em carne e osso Mas o que é tudo isso? O seu recado parecia meio vago É pra levantar fundos Eu arranjei isso O que você acha? Eu acho que você mudou Olha só pra você Está parecendo um... Um republicano? Pode dizer isso Não é palavrão Ted Governador Sim, podemos conversar? Sim, senhor Claro Governador Eu gostaria que o senhor conhecesse a New Rule Ela é escritora Prazer em conhecê-la O prazer é meu Ótimo Eu já vou, senhor Era o governador? Era, era sim Como isso aconteceu tão depressa? Bom, eu era voluntário No comitê de reeleição E o governador precisava de um motorista Então eu peguei um emprego Sabe? Aí ele gostou de mim Então eu... O Rachel Alder adoraria você Ei Isso é perfeito Vocês são as duas únicas pessoas aqui Que me conhecem Anne Rule Esta é Margo Margo Esta é Anne Oi Prazer em conhecê-la Querido, pensei que você tinha esquecido de mim Como eu poderia esquecer você Eu já vou Eu juro Este é o Teddy Eu sou seu fã Então você é a famosa Anne Rule do Teddy O que é isso? Não, verdade O Teddy fala sobre você o tempo todo Ele lê e relê suas histórias Você é como um tipo de ídolo pra ele Eu nunca vi o Teddy tão feliz Sério Sabe que é muito bom ouvir isso Porque a gente está falando em se casar Oh, parabéns, Margo Obrigada É difícil acreditar como ele mudou Alô E quantas? Seis Todas elas universitárias, atraentes E quatro delas simplesmente desapareceram de seus campos Eu ouvi falar de algumas Mas quando isso aumentou? Ah, é como um relógio Uma por mês Estávamos tentando manter isso abafado Mas não podemos mais esconder Mais algum corpo? Uma garota Havia sangue na cama dela Sangue na camisola Mas a cama estava arrumada E a camisola pendurada no armário Organização estranha Ou ele estava tentando retardar a descoberta desse crime Presumimos que esteja morta Não Um corredor encontrou o corpo dela semana passada Próxima Uma outra garota foi encontrada na cama Espancada e violentada com uma vara de metal Deus Ela esteve em coma por uma semana Os médicos dizem que ela vai se recuperar Ela pode identificar o estuprador? Ela estava inconsciente quando aconteceu Você já viu isso? Se é o mesmo estuprador Exceto por Albert de Salve Eu nunca vi nada parecido com isso É ótimo Temos o nosso próprio estrangulador de bosta O que vamos fazer hoje? Eu tenho que fazer um trabalho na biblioteca Mas é sábado Eu sei Eu sinto muito Tudo bem se não passarmos o dia juntos, não é? Tá, tá, tudo bem Ótimo Posso ficar com você à noite? É claro, eu prometo É claro, eu vou fazer um trabalho na biblioteca Eu sinto muito Tchau, tchau Com licença, como você está? Bem. Olha, eu estava pensando se você poderia me ajudar, eu estou com a bateria arriada, eu tenho os cabos, mas eu não conheço ninguém que mora aqui perto. É. Bom, se não for inconveniente, sabe, eu posso pedir para outra pessoa me ajudar. Onde está o seu carro? Está logo ali na frente. Meu nome é Ted, o seu? Kate. Kate? Uau, eu adoro esse nome, eu tenho uma prima chamada Kate. Ah, olha, está aqui, está bem aqui. Olha, ele pifou ontem à noite, está aqui desde então. Então, você dormiu no carro ontem? Não, não, eu tenho um amigo que mora uns quarteirões daqui. Mas você disse que não conhecia ninguém por aqui. Quer que eu espere aqui enquanto pega seu carro? É, faça isso. É aquele ali, então você pode me ajudar? Ah, eu, claro. Eu vou traçar meu carro. É? É. Obrigado. E o que aconteceu com o seu braço, Ted? Ah, foi um acidente velejando. Bobagem. Eu nunca velejei. É divertido? Ah, é? Muito divertido. Nunca velejou? Deveria experimentar um dia. Meu avô costumava velejar em uma escuna. Sabe o que é uma escuna? Não, eu acho que não. Grandes mastas e tudo mais. Ei! Você não comeu, não é? Olha aqui. Ah, eu sou faminto. Você está com fome? Estou, estou com muita fome. Rosquinhas de milho. Hum, elas são lindas. Fez muita coisa hoje? Como é que é? Eu perguntei se teve um bom dia. Ah, sim. Eu tive um dia ótimo. Dança comigo. O que estamos comemorando? Estamos vivos. A polícia de Seattle admite que uma jovem do centro de tênis diz que desapareceu sem rascos em plena luz. Ah, mãe, o que é isso, vai? Eu nem vou chegar tão tarde. Você tem acompanhado o que está acontecendo por aí? Fala com suas amigas sobre isso. Não, a gente é um bando de desinformadas. A gente só sabe reclamar de quem colocou tanta regra na escola. Eu vou levar você. Quando? Depois. Eu vou de ônibus, mãe. Olha aqui, você tem que esperar o ônibus. Você tem que descer do ônibus. Tá, olha. Eu não vou para o centro jogar tênis. Eu vou sair com o papai. Eu poderia levar você agora mesmo, se tivesse me avisado. Mas como não avisou, você vai esperar. Então o que eu tenho que fazer? Ficar sentada no meu quarto? O papai está me esperando. Fique calma, tá bom? Ligue para ele se quiser. Peça para ele vir te pegar. Para mim está tudo bem. Ah, hora errada? Jack, o estripador está solto pelas ruas e minha filha insiste em sair sozinha. Oh, é. Não acho que seja tão ruim. Obrigada, Ted. Viu? No entanto, a sua mãe sabe alguma coisa sobre o elemento criminoso. É, que sorte a minha. Mamãe detetive. Vou ligar para o papai. Por que você não fica? Almoça com a gente. Quer um café? Ah, quero. Essas garotas provavelmente entraram em alguma seita e estão virando pedras. As garotas são mortas e enterradas. Eu trouxe uns doces. Ah, obrigada. O que aconteceu com a sua mão? Eu cortei com uma faca na outra noite. Ela sangrou durante todo o jantar. Uma das garotas era da escola da Leslie. Ah, é? Qual delas? René Singleton, formada dois anos antes dela. Olha, eu não quero dar razão aos seus medos, mas a Leslie se encaixa com o tipo. Cabelos compridos e lisos. Bonita, inteligente, esbelta. Fez a lição de casa. Eu estou consultando a força-tarefa e escrevendo uma narrativa para o escritório da promotoria. Força-tarefa? Puxa, parece coisa grande. É, oito garotas mortas. Não poderia ser maior. Ora, não sei. Poderia ser dez ou vinte. Poderia ser algo maior com cada assassinato, não é? Ou tornou rotina? Você está brincando. Não, não. É que eu... Tente brincar. Se você tem uma filha na mira do assassino, tente brincar. Nada vai acontecer com a Leslie. Pode acontecer com qualquer garota, a qualquer hora, em qualquer lugar. Anne, escuta. Estou dizendo. Nada vai acontecer com a Leslie. Normalmente, esse lugar fica lotado. Agora, todo mundo está evitando como uma peste. Ótimo. Pode salvar algumas vidas. Sabe, umas dez garotas apareceram dizendo que o cara se aproximou delas. Olha, você não tem que estar aqui. Eu posso ficar numa cena de crime sozinha. Eu preciso de um novo ponto de vista. Oh. Então, ele tentou pegar mais garotas do que as duas que desapareceram. Aham. E elas foram direto para o carro dele. Dizem que é um cara de boa aparência. Realmente charmoso. O lugar estava lotado em plena luz do dia. Nenhuma evidência. Ele teria que usar uma placa. Ele usou o mesmo nome com todas com quem falou. Mas não deve ser seu verdadeiro nome. Ted. Não, acho que isso seria esperar demais. Bom, estou só preparando um artigo para a próxima edição. Anne, quantas palavras têm os seus artigos? Quase cinco mil. Por quê? Cinco mil. Eu posso? Claro. Mas só um são para a Leslie e as amigas dela. Ótimo. Cinco mil. O que você acharia de tentar escrever algo trinta vezes maior do que isso? Está brincando? Eu sou um agente e eu não tenho senso de humor. Bom, você sabe que eu gostaria de escrever um livro. Você sabe disso. Mas eu acho que não tem um assunto que possa encher quatrocentas páginas. É, o seu assunto está no seu escritório. Você está estudando as garotas desaparecidas desde o primeiro dia. É, mas eu não acho que essa história tenha notoriedade que um escritor sem nome precisa para vender um livro. Não, não. E eu espero que nunca tenha. Bem, o Norton acha que esse poderia ser o maior crime da história e atingir a costa oeste desde o grupo toda. Olha, eu acho que eles nunca fechariam comigo. Mas eles já fecharam. Joe. Isso mesmo, agora há alguns detalhes. O adiantamento é pequeno, bem pequeno. É de mil e quinhentos dólares. Isso soa como um milhão. E eles só publicarão se houver uma prisão e condenação. Então, o que me diz? Pegue um biscoito. Quer dizer, pegue dois. Falando em assassinato, dois pássaros com um só tiro. Ajude-nos a pegar um assassino e fique rica. Acha que eu faço isso para ficar rica? Era uma piada. Espero que as duas coisas aconteçam. O que a gente tem sobre o Volkswagen? O nosso cara, quando estava no clube de tênis, dirigia um Volkswagen. Eu tenho um amigo. O nome dele é Ted. Ele dirige um Volkswagen. E é bem parecido com o retrato falado da polícia. O que o seu amigo Ted faz, hein? Ele faz parte da equipe do governador, Eva. Conheci ele trabalhando na clínica de crise. É um cara legal? É um cara incrível. Mas isso aqui... É muita coincidência. É, existem centenas de homens chamados Ted que dirigem Volkswagen em um raio de 150 quilômetros. Mas não se parece com o retrato falado. Ele está na lista. Espera um minuto. Concordamos que o assassino não usaria o seu nome verdadeiro, certo? Tá. Então, portanto, sabemos que é altamente improvável que o nome dele seja Ted. Bom, eu gostaria de ver a lista. Qual é o sobrenome do seu amigo? Bundy. A mais bem-sucedida escritora de crimes reais desde Truman Capote. Bom, deixa eu terminar o primeiro livro. Oi. Anne Rowe. Oi. Ah, desculpe. Esqueci que vocês duas não se conheciam. Anne, esta é Kelly Parker. Trabalhamos juntos. Bom, hoje você merece um brinde. O Ted acaba de ser aceito na faculdade de Direito em Utah. Parabéns. Mas e quanto amargo? Eu pensei que vocês iriam se casar. A família dela é de Utah. Ela vai me visitar. E assim, bom, assim tudo fica perfeito. Bom, o Ted me falou sobre o seu livro. Isso é ótimo. Ótima oportunidade. Assunto trágico. É o maior caso de assassinato desde Jack o Estripador. Tem que documentar isso. Eu preferia pegar quem faz isso. Está pesquisando sobre quem pode ser o cara? Ele é alguém com quem as mulheres não se sentem ameaçadas. Mas ele provavelmente se sente ameaçado por elas. Tem nível universitário. É, ele é inteligente. Eu não disse isso. Um diploma não faz dele nenhum gênio. Ele não deixou nenhuma evidência. Os corpos são evidências. E tem pessoas prontas para identificá-lo. Se os tiros chegarem a pegá-lo, estão tentando prendê-lo há meses. A força-tarefa está fazendo uma lista. É uma lista grande. Até eu estou nela. Bom, você e outros mil. Isso é verdade? É. Bom, os tiros até falaram comigo. Meu nome é Ted. Eu dirijo um Volkswagen. Você é um suspeito. Ele é uma pessoa de interesse. Ah, eu sou uma pessoa interessante. Ah, eu podia ser o suspeito número um. Então, por que não vai até lá e passa pelo detetor de mentiras? Ah, vocês dois. Para, Ted. Ainda vai pensar que isso é sério. Ah, bobagens. Somos velhos amigos falando bobagem. Como está a sua mão? Está ótimo. Curou perfeitamente. Nenhuma cicatriz. Utah, 1975. Você estacionou na rua Locke? Sim, por quê? Ah, é que tivemos diversos arrombamentos que... Que tipo de carro você dirige? Um Mustang. Ah, meu Deus. Um Mustang. É um dos carros que foram arrombados. Ah, você está brincando. Ah, eu sinto muito por isso. Acontece muito nesses dias. Tivemos três arrombamentos só na semana passada. Você é um oficial de polícia? Ah, sim. Bom, nós não precisamos correr. Eles não estão fazendo uma fuga. Deixou o carro destrancado? Sim, sempre faço isso. Estúpido. Não, não. Eu acho simpático. Sabe, mostra que é confiante. É uma coisa interessante. Você não se parece com um tira pra mim. Bom, é porque estou disfarçado. Então eu devia pedir uma identificação. Ah, eu devia ter feito isso desde o início. Oficial Roseland. Certo, esse é o meu carro. Vou parar de deixar as portas destrancadas. Ah, eu não sei o que vai ser do mundo quando as pessoas não puderem deixar suas portas destrancadas. Belo carro. Não está faltando nada. Acho que nós vamos ter que ir até o distrito fazer um relatório. Eu não vi nada. É o procedimento. Na verdade, vai levar só cinco minutos. É lá na rua State. Vamos no meu carro? Aquele é o seu carro? Me faça um favor. Quando a gente chegar ao distrito, não diga a ninguém que eu esqueci de me identificar. É o tipo de coisa que você pode ser suspenso. Eu não posso deixar que isso aconteça. Minha esposa está para ter um bebê. O nosso primeiro. Espero que seja uma garota. Certo. Já escolheram o nome? Oh, temos muitos nomes. Muitos nomes. Qual é o seu? Julie. Julie? Não brinca. Está na nossa lista. Tá. Não, não. Não é mentira. Eu tenho uma prima chamada Julie. É um ótimo nome. Está na faculdade? Eu trabalho na companhia telefônica. Eu acho que está indo para o lado errado. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal, Julie? O departamento de polícia é na rua State e... E você já passou. Quantas vezes seu namorado já disse que você é bonita? O meu namorado? Para o carro. Para o carro! Para o carro! O que está fazendo? Vem! Me volta! Para o carro! Para o carro! Para de ir, Teddy. Isso foi... muito estúpido. Idiota. Olhe para você. Oi. Oi. Eu estou com as baterias erradas. Estou pensando se você poderia me ajudar em uma recarga. Desculpe, não. O meu namorado está me esperando. Olha, isso só vai... É verdade, estou atrasada. Só vai levar um minuto. E aí, tudo bem? Você trouxe a minha patina? Eu não tenho, acredito. Eu preciso daquela patina. Ah, não fique brava comigo, vai. Tudo bem, então... O que a gente vai fazer? Tá bom. Eu vou com o traço para mim, né? Ah, não sou. Certo. É, o meu traço vai ser um suco. Ah, não sei. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Eu sinto muito, querida. Eu realmente sinto muito. Onde ela foi encontrada? Perto do Monte Cougar, com mais três garotas. Eles encontraram quatro corpos de uma vez só? Mãe... Quem faria isso? Eu não sei, meu amor. Eu não sei. Eu não sei. Desligue o motor do carro agora, senhor. Eu sinto muito, oficial, eu só estava... Deixe-me ver os seus documentos. Problemas no carro? Não, não, eu só... Eu só... Eu devo ter errado o caminho em algum ponto, então eu parei pra verificar e aí... E o que fez esta noite? Eu estava voltando pra casa, eu assisti a um filme no Redwood e eu fui ver o inferno na torre... Posso dar uma olhada no carro, senhor Bundy? Não, não. Eu não tenho certeza. Foi há alguns dias e eu estava muito assustada. Olhe pra ele, Julie, olhe o rosto dele, como se mexe, tenha calma. Espere. É ele. Eu reconheço agora. Tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Ted, pode explicar por que tem ferramentas pra roubos no seu carro? Eu não sou um ladrão. Aqueles objetos são coisas que eu uso em casa. Uma máscara? Um pé de cabra, algemas? Ou você rouba casas ou é um tarado sexual? Qual das duas coisas? Eu estudo direito. Sou um aluno de direito e conheço a lei. Não é crime ter essas coisas. O que fazia quando o oficial Floyd te encontrou? Eu disse ao oficial Floyd, disse a você. Eu tinha assistido ao inferno na torre no Redwood, me perdi voltando pra casa e parei pra me orientar. Ted... O que é? O inferno na torre não estava em cartaz em Redwood. Verificamos seus antecedentes com a polícia de Seattle. Nos mandaram um material interessante. Sabemos das garotas mortas e desaparecidas em Washington e Oregon. Você quer explicar isso? Não. E você? E agora nós temos três garotas desaparecidas aqui em Utah. Lauren Nussbaum, Susan Wayne, John Raymond. Olhe as fotos dela, Ted. Olhe pra elas. Olha, eu... Eu não saio por aí sequestrando mocinhas. Pode perguntar ao Dan Evans. Ele é o governador do estado de Washington. Eu era assistente pessoal dele. Eu preferiria perguntar a Julie Wilde. E... E quem é ela? É a mulher que você tentou sequestrar. Estava algemada. Encontramos chaves no seu carro. E adivinha? Servem nas algemas. Isso é loucura. Essas acusações contra mim... Não sabe o que é loucura, Ted? Quando não conseguiu sequestrar Julie Wilde, você ainda precisava de um alvo. Foi atrás de outra garota, Susan Wayne. Na mesma noite, Ted. Isso é loucura. Não isso. Você. Mãe, é o nosso Ted. No mês passado, uma das garotas foi sequestrada no ano passado. Sabe, eu não consigo comparar o homem que eu conheço com... É, foi ele. Tudo bem. Conforme-se, siga em frente. Ele frequentava a minha casa. Ele conhece a minha filha. Entende? Quer dizer, ele esteve sentado aí onde você está. Eu vejo em todas as salas. Eu atendo, mãe. Não, querida. Tudo bem, eu estou aqui. Alô? É, sou eu, Ted. É, você está aí. Sim, Ted, estou aqui. Eu estou meio encrencado. Eu soube. Está nos zonais de Seattle? O país sabe, você está famoso. Eles armaram essa coisa. É, fora de proporção. Sabe, Ana? Eles acham que eu matei todas essas garotas e eu... Você me conhece. Eu nunca... Eu não mataria uma mosca. E essa... Essa acusação de tentativa de sequestro. Sabe, a garota que me identificou, ela se enganou, Ana. Ela disse que meus olhos eram azuis. Não são, são cinza. Sabe, obviamente... Obviamente, a polícia a pressionou e... Fizeram uma busca ilegal no meu carro. Não tenho a menor dúvida. Ana? Ana, você está aí? Aham. Parece cansado. O que foi? Estamos chegando. Você sabe, cinco centavos por palavra. Como está o seu livro? Já falou com o advogado? Ana, você acredita em mim? Você sabe que eu não sou capaz de fazer as coisas que eles disseram? É importante para mim que os meus amigos acreditem. Eu ainda sou sua amiga, Ted. Eu sabia que podia confiar em você. Eu sabia. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu vou sair daqui. E depois eu vou te ver. Eu vou ter que parar com o livro. Certo. Uma palavra. Contrato. Ah, duas palavras. Obrigação contratual. Não, Joe. As coisas mudaram. É, eu sei. Para melhor. Quero dizer, é, isso é demais. O que? O meu amigo é provavelmente um assassino serial. É o paraíso. Não, é a oportunidade de escrever algo sob esse ponto de vista. Ela nem imaginava que o principal suspeito de uma série de brutais homicídios era o seu bom amigo. Isso nunca foi feito antes. Está a exploração. É por isso que nunca foi feito antes. É isso mesmo. E vai alavancar a sua carreira. Tudo bem. Você quer continuar escrevendo essas porcarias policiais, se esforçando para sobreviver? Não é esse o ponto. Quer mandar a Leslie para a faculdade? Não é o ponto. Está tentando conseguir um adiantamento maior. É, eu sei, porque isso é uma boa tática. Eu estou assustada, tá bom? Eu estou assustada. Eu sei. Mas, Anne, você é a única pessoa no mundo que pode escrever esse livro. E se você não fizer, eu posso garantir que vai se arrepender profundamente. Desde a prisão de Bundy, em Utah, nós conseguimos nos concentrar na investigação aqui em Seattle. Quatro pessoas o identificaram no clube de tênis no dia em que Ashley George desapareceu. Agora, depois dos sequestros, Bundy faltou três dias no trabalho. E ele morava a cerca de dois quilômetros e pelo menos quatro das moças desaparecidas. E além disso, o seu cartão de crédito foi usado nos mesmos dias e nas mesmas áreas onde as moças sumiram. Alguma pergunta? Então, ao trabalho. Como eu não vi isso? Ele fez tudo, exceto confessar pra mim. Nada vai acontecer com a Leslie. Ele fez uma promessa que só o assassino poderia manter. Anne, você mencionou o Ted. Eu te falei que jamais conheceria um cara como o ex. Eu deveria ter visto isso. Eu deveria... algum sinal, alguma... Você sabe, é bobagem. O que é? Intuição feminina? Isso não é engraçado. É sério. Como você poderia saber disso? É só... Eu ainda não posso acreditar. Eu preciso entender como isso aconteceu. Procure não exagerar. Posso te contar as coisas que eu disse pra polícia? Eu não publico nada até o processo terminar. Acredita nisso? As coisas que dizem que ele fez. É difícil imaginar. O Ted que conhecemos. Eu queria casar com ele. Mesmo quando as coisas começaram a ficar estranhas, eu... ainda tinha esperança. Estranhas? Eu achei uma chave inglesa embrulhada embaixo do banco do cartelho. Uma machadinha. Ele... Levou isso pra Utah com ele. Quando notou isso? Quando as garotas começaram a sumir. Ele... Ele... Lia tudo e... Ficava assistindo ao jornal o tempo todo. Eu disse a ele... As pessoas vão mesmo pensar que você é o assassino. Então você chamou a polícia. Eu não sei por que eu fiz isso. Ah, estava assustada. Não fez nenhuma diferença. Não prenderam ele. Não podem prendê-lo sem uma coisa mais concreta. Talvez não possam prendê-lo porque não tenha sido ele. Você já pensou nisso? O que fez você chamar a polícia, Margo? Ele... Ficou frio... Fisicamente, entende? Ele... Não queria fazer sexo... A não ser... Que me estrangulasse... Ou me amarrasse. Ele não me tocava. Eu acho que ele não podia. Talvez não se interessasse por uma garota, a não ser que estivesse morta. Alô? Anna? Sou eu, Ted. Paguei a fiança. Estou de volta a Seattle. Onde você está? Onde está hospedado? Estou na Margo. Verdade? Aham. Nós tivemos uma longa conversa. O cara está na cidade há três minutos. Volta a morar com a primeira mulher que suspeitou dele e vai almoçar com a segunda. O Ted não vai me machucar, Dick. O cara é um esvegalho, um hipnotizador. Por que não vai machucar você? Ele está sendo vigiado o tempo todo. O que pode fazer? É uma péssima ideia, Anna. Eu já ouvi isso antes. Eu vou dizer de novo. É uma péssima ideia. Você acha que vai entender como esse cara pensa? Isso é bobagem. Não vai acontecer nunca. Eu vou dizer quando e onde. Eu adoraria prender esse maldito, mas não temos provas nem para multá-lo por estacionamento indevido. Tchau. Deixe seus registros dentários na recepção. Quer saber? Você não sabe o que é a liberdade até que alguém atire de você. Bom, mas você... Você está sendo vigiado? Que liberdade é essa? Policiais de cinema mudo. É só dar duas voltas no quarteirão e eles se perdem. Eu deixei alguns deles numa livraria, no caminho daqui. Olha, hein? Esse caso em Utah vai estourar. Eu aprendi o suficiente em um semestre na faculdade de direito para afundar a acusação. E essa mulher, essa Julie White, ela tem algo a esconder. Olha, eu vou contratar um detetivo particular. Ele vai provar que ela conhece quem a atacou e está ajudando ele. Eu soube que o caso de Utah era forte. É porque você fica ouvindo seus amigos no departamento de polícia. Eles acham que fui eu. É, eles acham. Acha que eu sou o culpado? Vamos dizer que eu... não estou convencida da sua inocência. Tudo bem. Eu não me importo. Seu livro vai ser um verdadeiro mistério de assassinatos agora, não vai? Suspeitos, pistas falsas. Vai ser ótimo para você. Você deve ter perguntas para mim. Sobre o meu passado, coisas de escritor. Certo. A sua infância foi feliz? Bem americana. Fui até entregador de jornais. Seu pai batia em você? Nunca conheci meu pai. Minha mãe me criou sozinha. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de você. É mãe solteira como ela. Deve ter sido difícil para você. Meus avós ajudavam. Especialmente o meu avô. Eu tive uma vida cheia de fantasias. Desculpe, a demora. Precisamos de alguns minutos. Espera aí. O senhor é Ted Bund? Sou. Sou, sim. Desculpe, senhor Bund. Pode me dar um autógrafo? Oh, claro. Obrigado. Também quero um, Anne. Talvez um dia valha alguma coisa. Obrigada. Eu volto logo. Vai valer mais se for executado. Eu vou vencer essa, Anne. Eu tenho um caso hermético. Vou voltar para Utah. E daqui a um mês, todo esse pesadelo estará acabado. Prisão do Estado de Utah. Pela acusação de sequestro, o Estado de Utah considera o réu Theodore Robert Bundy culpado da acusação. Anne? Oi, você lembra de mim? Sim. Kelly Parker, sou amiga do Ted. Nós fomos almoçar. Você mora em Salt Lake? Não, não. Eu só fui até lá. Para ver o Ted? É, nós, nós nos correspondemos. Ele está passando um momento realmente ruim. É, bem isso. Escuta, você me faria um favor quando você for ver? Você poderia dizer que ele está magro demais? Sabe, ele não está comendo o suficiente e eu estou muito preocupada com a saúde dele. Vou fazer uns biscoitos para ele. Até mais. Até logo. Tchau. E por me condenar de um a quinze anos, demonstra que o juiz não achou realmente que eu fosse culpado. Ele sucumbiu ao dever de condenar. É como as multas de estacionamento. Eles têm uma cota a cumprir. Agora eu vou apelar. Existem mulheres mortas no Colorado. Eu não tenho nada a ver com isso. Estão te acusando de homicídio. A extradição já foi pedida. Eu já falei com o pessoal do Colorado. Eles não têm nada contra mim. Eles têm recebos de cartão de crédito. Podem te colocar lá. Na mesma cidade, nos mesmos dias dos assassinatos. Ora, não é contra a lei. É estar no Colorado. Encontrarão fios de cabelo da vítima no seu carro. Tá bom. Já chega. Eu sei o que está pensando. Está pensando se o sacrifício da vida valeu a pena, não é? Eu poderia ser um candidato à reabilitação, mas não pelo que eu fiz, e sim pelo que o sistema fez comigo. Eu vou escrever um livro sobre isso. Seria um ótimo complemento para o seu livro. Podíamos escrever juntos. Você não vai escrever um livro. Já disse que o Gary Gilmore está aqui. Norman Mailer está escrevendo um livro sobre ele. Gary está no corredor da morte. Deixa eu dizer uma coisa sobre o Gilmore. Ele é péssimo, Anne. As coisas que ele fez, a forma como manipulou a namorada, é trágico. Ele me dá nojo. Ele... Ele é o tipo de pessoa, Anne, que deveria estar aqui dentro, e não eu. É um demônio lá fora, massacrando mulheres. Mas eles apanharam o cara certo? Não, não. Eles apanham a primeira pessoa que vem. Eu. Me colocam na cadeia, me trancam aqui, e me chamam de louco. É, não tem um monstro. A solta. Está matando impunemente. E ninguém vai apanhá-lo, porque acham que já fizeram isso. Eu não sou louco, Anne. O sistema está louco. Prender a mim, isso não é justiça. É loucura. É loucura. Por que está aqui, Anne? É que eu me sinto culpada. Com relação a quê? Com o que faço, como ganho a vida. Se acha normal? Nenhum de nós é normal, doutor. Acha que a sua infância foi normal? Tão normal quanto a sua. Você é uma escritora. Como isso invoca um sentimento de culpa? Eu escrevo sobre pessoas que suportaram horrores inimagináveis. Eu me alimento disso. Isso é deles. Como um abutre. Por que escolheu fazer isso? As histórias deles merecem ser contadas. Alguém tem que falar por eles. É o meu trabalho. Poderia fazer outra coisa. Não. Sentiria falta de escrever ou do crime. Sou fascinada pela forma como uma pessoa aparentemente normal se torna um assassino. Eu gosto de fazer o que chamo de autópsias psicológicas. Eu quero entender como eles ficaram assim. O seu avô era um homem muito perigoso, não era? Esteve fazendo a lição de casa, não é? Qual dos meus parentes é o Tagarela? Não, não tenho a liberdade. Essa era uma pergunta retórica, doutor. Suas tentativas de me analisar são humilhantes para nós dois. No meu trabalho atual, eu conheço o sujeito pessoalmente. Você mencionou isso no telefone. Se eu tivesse visto os sinais, prestado mais atenção, seria diferente. Quer dizer que algumas delas ainda estariam vivas. É. Você sente felicidade? O tempo todo. Você sente dor? Quando estou magoado. O que o faz ficar magoado? Eu não gosto de ser humilhado. Quem humilhou você? Eu não gosto de ser humilhado. Isso não importa. Pessoas. Mas alguém viu os sinais? E o deteve? Não. Então, por que você deveria? Eu era uma policial. Eu supostamente deveria ter capacidades que os outros não têm. só uma pergunta. Você é Deus? Não. Então, por que está assumindo tanta responsabilidade? As vítimas. Eu não consigo tirar os rostos delas da minha cabeça. Será extraditado para o Colorado. O seu processo por homicídio vai começar. Você está... preocupado? Eu vou me defender sozinho. estará no controle. Se sente como Deus? Bom, eu acho que sou capaz de... um ou dois milagres. Ele cortou a telha do teto. Se espremeu através dela. Parou de comer até poder passar. Eu não acredito que ele fugiu. Tem alguma pista? Ele fingiu que estava doente. Não foi jantar. Descobriram a fuga no café da manhã. São 14 horas de vantagem. Ele pode estar em qualquer lugar agora. Flórida, 1978. Já são os dias desde que o suspeito dos homicídios em massa, Theodore Robert Bundy, fugiu de sua cela na prisão do Colorado. As autoridades não sabem o seu paradeiro. Bundy pode estar armado e é extremamente perigoso. O tempo na região. Tallahassee pode esperar que as condições de nublado parcial continuem. Chris Hagen. Eu sou o Chris Hagen. Meu nome é Chris Hagen. Prazer em conhecê-lo. Só tenho o aluguel do primeiro mês. Mas eu prometo que em três meses eu terei tudo. Eu me mudei pra cá pra estar perto da água. Eu adoro a água. É, eu cresci perto da água. Eu acho que... Eu sinto que... Ela me tranquiliza. Tchau. Ai, eu não posso acreditar. O Scott me ligou. Não. O Scott me ligou. Não. 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 Eu não posso acolhe também. A CIDADE NO BRASIL 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 E ELA SOBREVIVERAM OUTRAS DUAS NÃO FORAM ESPANCADAS E MUTILADAS ELE NÃO PERDE UMA OPORTUNIDADE ENQUANTO A POLÍCIA ESTAVA NA CASA DA FRATERNIDADE ELE DECEU A RUA E ATACOU OUTRA MOÇA NÃO, ISSO NÃO FAZ SENTIDO NÃO COMBINA COM O MODO DELE AGIR ANTES ERA TUDO PLANEJADO INTENCIONAL ALGUMA COISA MUDOU NADA MUDOU ANN ELE É O MESMO MONSTRO O QUE TEMOS AQUI É VAMOS VER AH, PELO QUE VEJO PARECE UMA INDICAÇÃO DEVE SER ANO DE ELEIÇÕES POR QUE VOCÊ NÃO LEA PRA MIM? NÃO, NÃO, POR FAVOR, LEA PRA MIM O ESTADO DA FLÓRIDA DECLARA QUE TEODORE ROBERT BUNDY NA NOITE DE 14 DE JANEIRO DE 1978 ASSASSINOU O SER HUMANO ELEN GLASER POR ESTRANGULAMENTO E OU ESPANCAMENTO ATÉ A MORTE ELE DISSE QUE IA ME PEGAR AGORA TEM UMA INDICAÇÃO ACHO QUE ISSO É TUDO QUE ELE VAI CONSEGUIR E O CITADO TEODORE ROBERT BUNDY ASSASSINOU O SER HUMANO STACY HUNTER POR ESTRANGULAMENTO E ESPANCAMENTO ATÉ A MORTE NÓS APRESENTAMOS O PRISIONEIRO AGORA ACHO QUE É A MINHA VEZ ELE FICOU FALANDO POR SEIS MESESES E EU AMORDAÇADO DEFINITAMOS DEFINITAMOS NESSE MOMENTO DEIXAM AS LUZES ACESAS A NOITE TODA DEFINITAMOS E MESMO QUE NÃO FIZESSEM ISSO EU NÃO PODERIA DURMIR PORQUE É FRIO É GELADO AQUI EU DEVERIA SENTIR PENA DE VOCÊ? NÃO 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 HÁ NADA DE ERRADO COM A MINHA VIDA QUE A REENCANAÇÃO NÃO POSSA CONCERTAR SABEM, ELES ME DEIXARAM SAIR PELA PRIMEIRA VEZ EM MESES NO OUTRO DIA E DOIS GUARDAS ARMADOS E TRES CÕES ME GUARDAVAM ME VIGIAVAM ENQUO EU ME EXERCITAVA É O QUE SERÁ QUE ELES PENSAM QUE EU SOU O HOMEM BIÔNICO? MAS VOCÊ JÁ FUGIU ANTES E AGORA EU SOU UMA... CELEBRIDADE AH, NOSSA MEN TODA ESSA COISA DE FRATERNIDADE É BIZARRA, NÃO É? QUERO DIZER PENSE NISSO A COMBINAÇÃO DO MEU NOME COM UM CASO COMO ESSE VAI ME DEIXAR SOBRE OS HOLOFOTES POR MUITO, MUITO TEMPO HÁ UM BOATO QUE ESTÁ CORRENDO PELA IMPRENSA IMPRENSA? AGORA VOCÊ É DA IMPRENSA? A POLÍCIA DISSE QUE VOCÊ VIEU UM PADRE AH, EU SEMPRE FUI... FASCINADO PELO CATOLICISMO E VOCÊ SE CONFESSOU? O PADRE RECEBEU A MINHA CONFISSÃO DEPOIS EU REZEI ALGUMAS AVE MARIAS NÃO É ISSO QUE EU QUERO DIZER VOCÊ SABE QUE NÃO É É... EU NÃO POSSO CONFESSAR UMA COISA QUE EU NÃO FIZ SE NÃO VAI SER SINCERO COMIGO EU NÃO VOU FICAR SENTADA AQUI ALIMENTANDO A SUA FANTASIA VOCÊ PRECISA DE UM FINAL NÃO, VOCÊ PRECISA DE UM... VOCÊ ESTÁ AQUI PORQUE PRECISA DE UM FINAL ENTÃO ME DÊ ISSO PACIÊNCIA EM EU TENHO MUITA COISA PARA MOSTRAR AINDA EU VOU TE DAR UM FINAL EU VOU TE DAR UM BEST SELER OS ADVOGADOS ESTÃO PRONTOS PARA AS DECLARAÇÕES DE ABERTURA? MERITÍSSIMO, GOSTARÍAMOS DE 24 HORAS DE PRORROGAÇÃO LAMENTO, SINHORITA NEU, VAMOS COMEÇAR HOJE ENTÃO TERÁ QUE COMEÇAR SEM ME, MERITÍSSIMO? DEUS ABENÇÕES, SINHOR BANDE. ESPERO QUE FIQUE CONOSCO, SE NÃO, FARÁ FALTA E TODAS ESSAS PESSOAS NÃO PAGARIAM TANTO DINHEIRO PARA VIR ME VER? SENTE-SE, MEU JOVEM. POLICIAL, FALLE-NOS SOBRE A CENA DO CRIME. QUALQUER COISA? NADA DE INCOMUM? BEM, TINHA UMA GRANDE QUANTIDADE DE SANGUE, NÃO APENAS NA CÂMA, MAS NO QUARTO TODO. ELE TÁ GOSTANDO DISSO, TÁ BRINCANDO DE ADVOGAR. AS CONDIÇÕES DO CORPO DE STACE HUNTER? ESTAVA DEITADA DE BRUÇOS COM OS OLHOS E BOCAS ABERTOS E TINHA UMA MEIA DE NALON AMARRADA NO PESCOÇO. A CABEÇA ESTÁ INCHADA E O ROSTO EMPALIDECIDO. O SENHOR TOCOU EM ALGUMA COISA? EM... EM ALGUMAS DAS SALAS? TALVEY SIM. ENTÃO O SENHOR POLUIU A CENA DO CRIME? OBJECÇÃO! EU CONTESTO A OBJECÇÃO DELE, MERITÍSSIMO. ELE TEM UM PEQUINO FANGLUB. POR FAVOR, ABSTENHA-SE DE FAZER O MEU TRABALHO. POR FAVOR, ABSTENHA-SE DE FAZER-SE. NÃO VAI RESOLVER NADA. ELES QUASE NÃO TEM EVIDÊNCIA FÍSICAS. A TESTEMUNHA OCULAR QUASE NÃO OUVIU. SE NÃO CONSEGUIRM MAIS PROVAS, ELE VAI SAIR LIVRE. ELE PODERIA SER ENVIADO PARA JURGAMENTO NO COLORADO. NÃO, EU QUERO UM MALDITO IN WASHINGTON. SABEM QUAL É O LIVRO FAVORITO DO TED BUNDY? NÃO. SABEM QUAL É O ÚLTIMO TRABALHO DELE NA PRISÃO? NÃO SEI. EU NÃO ACREDITO. É, ESSO É O COMEÇO. EU PRECISO SAIR DAQUI UM POUCO. KELLY? OI KELLY. ANRU. EU SÓ ESTO AJUDANDO ELE DA FORMA QUE EU POSSO. EU NÃO SABIA NADA SOBRE LEIS, ENTÃO CONHECER O TED. SABIA QUE ELE IA SE INFORMAR ADVOGADO? É. É, EU ME LEMBRO. DESDE QUE O JULGAMENTO COMEÇOU, EU NÃO FALLEI MAIS COM ELE. COMO É QUE ELE ESTÁ? AH. ELE ESTÁ ÓTIMO. ENFIM, EU ACHO QUE TODAS ESSAS ADVERSIDADES DEIXARO ELE MAIS FORTE. VOCÊ SABE, NA VERDADE, EU ACHO QUE OS OUTROS PRESOS ESTÃO SE DIVERTINDO EM VER UM CARA BRANCO, DE CLASSE MÉDIA, REPUBLICANO, QUE ATACA O SISTEMA. ELE VAI VENCER ESSA. QUERY, VOCÊ NUNCA PENSOU QUE O TED PODE SER CULPADO? NÃO. NÃO HÁ NENHUMA DUPTA NA MINHA CABEÇA, O TED NÃO FEZ ISSO. EXISTEM EVIDÊNCIA CONTRA ELE EM QUATRO ESTADOS. NÃO MESMO. NÃO MEU TED. NÃO MEU COELHINHO. COELHINHO? É, VOCÊ O CONHECE. ELE NÃO É RUIM. ELE É BOM, ELE É GENTIL. E ELE É MUITO LEAL. MERITÍSSIMO. ESTAS IMAGENS SÃO UMA PROVOCAÇÃO E DE NEM VALOR COMO PROVAS. NÃO APONTE O SEU DEDO PARA MIM, RAPAZ. ASSIM ESTÁ MELHOR. APONTE O DEDO PARA O SEU ADVOGADO. REJEITADO. COMO CLASSIFICARIA AS FERIDAS QUE ESTAMOS VENDO? MARCAS DE MORDIDAS. OS EXEMPLAIRES MAIS EVIDENTES ESTAVAM NAS NAS NÁGIGAS DA SENHORITA GLAZE. ISSO É CORRETO? SIM, SENHOR. E COMO A SENHORA COMPARARIA AS MARCAS DE MORDIDA DA VÍTIMA COM AQUELAS DO RÉU? THEODORE BUNDY. MERITÍSSIMO. EU CITO MUITO, MAS NÃO POSSO DEIXAR ISSO CONTINUAR. PODE PROTESTAR, SENHOR BUNDY, MAS NÃO PENSE QUE PODE DETERMINAR AS REGRAS NESTE TRIBUNAL. ENTÃO PROTESTO. DEUS ABENÇOE, MAS VOU REJEITAR NOVAMENTE. CONTINUE. COMO ESSAS MORDIDAS DA VÍTIMA SE COMPARAM COM OS DENTES DO RÉU, SENHOR BUNDY? ELAS SÃO EXATAMENTE IDÊNTICAS AS IMPRESSÕES DOS DENTES DO RÉU. ESTAMOS EM UM SALÃO DE BAILE, MERITÍSSIMO? ESTAMOS DANÇANDO UM MINUETO? BOM, O SENHOR ESTÁ CONDUZINDO TESTIMUNHO, SENHOR BENNES. PROTESTO ACEITO. EU VOU REFORMULAR. NA SUA OPINIÃO, QUEM FEZ AS MARCAS DE MORDIDA NAS NÁDIGAS DA VÍTIMA? O RÉU, THEODOR BUNDY. OBRIGADO. NÃO TEM MAIS PERGUNTAS. MERITÍSSIMO, EU PROTESTO. ELES CONSEGUIRAM. ESTÁ ENCURRALADO. A ACUSAÇÃO AFIRMA QUE O ASSASSINO Tinha UMA LASCA NO SEU INCISIMO. EU AFIRMO QUE O MEU DENTE NÃO ESTAVA LASCADO ANTES DA MINHA PRISÃO. A COURTE JÁ DECIDIU SOBRE ISSO, SENHOR BUNDY. MERITÍSSIMO, SE O SENHOR ME PERMITISSE APRESENTAR EVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO A ISSO, NÓS PODERÍAMOS EVITAR TODA ESSA INFELIZ APRESENTACÃO GRÁFICA. AGORA JÁ CHEGA, SENHOR BUNDY. EU SEMPRE AFIRMEI, MERITÍSSIMO, SEMPRE DESDE O COMEÇO, QUE ELES PEGARAM OS MEUS DENTES E QUE FIZERAM DE TUDO COM ELES COM A INTENÇÃO DE COMINAR COM AS EVIDÊNCIAS. SENHOR BUNDY, SENHOR BUNDY. SENHOR BUNDY, NA NOITE DOS ASSASSINATOS DA FRATERNIDADE SIGMA THETA, PODE NOS DIZER ONDE ESTAVA? ESTO ACONTECEU HÁ UM ANO. E SE NÃO ESTOU ENGANADO, A MEMÓRIA NÃO MELHORA COM O TEMPO. O SENHOR SABE ONDE ESTAVA NAQUELA NOITE? SE FOSSE EU ACUSADO, SABERIA. NÃO ESTOU SENDO PROCESSADO POR MEMÓRIA RUIM. ENTÃO, O SENHOR NÃO TEM ALI. É MELHOR EU DIZER O QUE NÃO ESTAVA FAZENDO NAQUELA NOITE. EU NÃO ESTAVA FAZENDO UMA CIRURGIA DE CORAÇÃO ABERTO, NÃO ESTAVA FAZENDO UMA CAMINHADA EM TIMBUCTO, E COM CERTEZA, EU NÃO ESTAVA MASSACRANDO GAROTAS. MÃE, QUANDO É QUE VOCÊ ACHE QUE VOLTA PARA CASA? O JÚRI SÓ SE REUNIU HÁ POUCO, PODEMOS FICAR DIAS AQUI. O VEREDICTO SAIU. O QUE QUE TÁ ACONTECENDO AÍ? O MEU DEUS, ELE JÁ TEM O VEREDICTO, QUERIDA, EU TENHO QUE IR. EU TE LIGO MAIS TADE, TÁ, TE AMO, TCHAU. O RÉU PODE SE LEVANTAR. POLICIAL, PASSE ME PASSE O VEREDICTO. E EU ESPERO QUE TODOS VOCÊS MANTENHAM O DECOR INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO. EU IREI LER O VEREDICTO PARA O JÚRI. NÓS DO JÚRI, NO CASO DO ESTADO DA FLÓRIDA CONTRA THEODORE ROBERT BUNDY, ACUSADO DE ASSASSINATO EM PRIMEIRO GRAU, JULGAMOS O RÉU, CULPADO DAS ACUSAÇÕES. VAMOS! NÃO! TÔ TÃO SENTIDA! TÃO SENTIDA! VICTORIA. EU NÃO QUERIA FALAR COM VOCÊ. O QUE TE FEZ MUDAR DE IDEIA? A SENTENÇA É NA SEMANA QUE VIM. TODOS ESTÃO FALANDO SOBRE ELE. O TED DIZ QUE VOCÊ FOI O AMOR DA VIDA DELE, MESMO DEPOIS DE TEREM TERMINADO. O TED ESTAVA APAIXONADO. EU NÃO. NÃO TIVEMOS NENHUM CONTATO POR QUASE TRÊS ANOS. ENTÃO UM DIA ELE ME LIGOU DO NADA. VERDADE? ELE NUNCA ME CONTOU ISSO. ELE HAVIA SE TRANSFORMADO COMPLETAMENTE. ELE ESTAVA TÃO CONFIANTE. TÃO CARISMÁTICO. ELE TINHA SE TORNADO EXATAMENTE O HOMEM QUE EU QUERIA. E ENTÃO ME PROPÔS CASAMENTO. E? E aí EU ACEITEI. EU ACEITEI E ELE PAROU DE LIGAR PARA MIM. PAROU DE RETORNAR AS MINHAS LIGAÇÕES. QUANDO EU FINALMENTE CONSEGUI FALAR COM ELE PERGUNTEI O QUE HAVIA. ELE DISSE. EU NÃO SEI DO QUE VOCÊ TÁ FALANDO. E DESLIGOU. ISSO DEVE TER SIDO CALCULADO, FOI UM PLANO. CONSEGUES SE LEMBRAR QUANDO ACONTECEU? EU SEI EXATAMENTE. FOI NO DIA 2 DE JANEIRO DE 1974. FOI TRÊS DIAS DEPOIS... QUE A PRIMEIRA MOÇA FOI ATACADA. TRÊS DIAS DEPOIS. ELA SE PARECIA COMIGO. TODAS SE PARECIAM COMIGO. EU SEI. SINTO MUITO. SABE... ACONTECE DE MADRUGADA. EU ACORDO. E ME PERGUNTO PORQUE QUE ELE NÃO ME MATOU. PORQUE... EU DEVERIA ME SINTI CUUPADA. NÃO. 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 família unida, amorosa. Eu não quero que você saia pensando que era uma casa dos horrores. Tínhamos nossos segredos. A mãe do Ted especialmente. Todos nós temos. O Ted contou que era ilegítimo. Não. Ninguém contou pra ele. Ele passou os primeiros três meses de vida em um orfanato. Quando foi levado pra casa, seus avós se passaram por mãe e pai dele. O Ted cresceu pensando que a sua mãe fosse a sua irmã. Quando foi que ele soube a verdade? Só quando já tinha quase 20 anos. É muito tempo pra esconder. Como eu disse, segredos. A senhora se choca com as coisas que o Ted fez. O avô do Ted era um homem violento. O Ted foi gentil ao falar dele. Ele era o tipo que podia girar um gato pelo rabo sobre a sua cabeça e achar isso divertido. Deixava uma impressão. Você me entende? E nunca viu esse tipo de violência no Ted? Não. Não, eu nunca vi isso. Mas eu... Teve uma garotinha que desapareceu em 1962, chamada Sarah Jane Swain. Ela simplesmente desapareceu. A casa dela estava no caminho que o Ted fazia. Poderia nos contar como conheceu o réu? Ah, eu? Nós... Nós nos conhecemos em Olímpia, Washington e nos tornamos amigos. E então, muitos anos depois, o nosso relacionamento evoluiu pra algo mais... romântico. Isto é um fato. E isso é... diria que isso é sério? O bastante pra que eu quisesse casar com ele. Já ouviu dizer que Ted Bundy se comportou de forma... violenta? Não. Nunca. E eu já estive com o Sr. Bundy praticamente em todas as circunstâncias. Ele é carinhoso, gentil e paciente. Você quer... casar? Ah, me desculpe. Me desculpe. Eu vou reformular a frase. Ah, se casaria comigo? Sim. Sim, eu casaria. Então, eu estou me casando com você. Certo, Sr. Bundy. Sr. Bundy, o senhor pode parar com essa charada de dia dos namorados? Ele casou com ela. Na Flórida, se você fizer um pedido de casamento em um tribunal na frente de um juiz, isso é válido. Ted Bundy acabou de se casar. Ei. Ei. O que vai acontecer agora? Tudo bem. Conseguimos, não é? Vamos superar tudo isso. Eu sei, coelhinho. Nos momentos bons e ruins, né? Essa é a minha garota. Eu fui comprar um anel pra mim numa loja de penhores aqui na rua. Eu acho que é a nossa noite de nupces, não é? Ted, os guardas vão ver a gente. Não, eles não vão. Eles não vão nos ver. Eu ganhei na loteria. Do que está falando? Todos nós, nesse bloco da prisão, apostamos cinco dólares. Quando o valor chega a cem dólares, tiramos a sorte. O vencedor ganha vinte minutos. Eu acho que você é o vencedor. Bingo. Eu acho um absurdo pedir piedade por uma coisa que eu não fiz. Eu me compadeço com a família das jovens que foram mortas. Mas eu afirmo a esse tribunal que se eu tivesse tido um advogado competente, eu teria sido absolvido. Porque eu não sou, eu não sou, eu não sou o responsável pelos atos censuráveis da fraternidade Sigma Theta. Mas, mesmo assim, eu sei que vou ser condenado. Mas não é a mim que estão condenando. Esta é uma sentença para alguém. Uma outra pessoa. Que não está aqui na frente de vocês. Teodoro Robert Bundy, você foi julgado culpado pela acusação de assassinato em primeiro grau. Esse tribunal ordena que você seja executado na cadeira elétrica. Que a corrente passe pelo seu corpo até você morrer. Procure se cuidar, rapaz. Digo isso sinceramente. É uma tragédia ver esse desperdício de humanidade. Você é um jovem inteligente. Você poderia ter sido um ótimo advogado. Eu adoraria ver você atuando na minha frente, mas você escolheu outro caminho. Parceiro, eu não tenho nenhum ressentimento contra você. Eu quero que você saiba disso. Obrigado, senhor. Policiais. 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 E aí, parabéns, cara. Obrigado, TJ. Vamos conseguir uma anulação, com certeza. A Suprema Corte devia verificar a legalidade dessas evidências e eu vou... Eu vou sair daqui. Que bom, Teddy. Olha o bebê. É fantástico, não é? Vou viver pra sempre. Como estou? Prisão Rayford Stark, Flórida. Magro. Planejando outra fuga? Não, não. Eu... Sou vegetariano agora. É dieta pra... Emagrecer. Os presídios da Flórida não autorizam pedidos de dietas especiais, sabe? A não ser que sejam por motivos religiosos. Então eu... Me converti ao hinduísmo. Acha que estou muito magro? Você está ótimo. É, bom. Estaria em perfeita saúde na hora de ser executado. Devia escrever isso no livro. Eu não quero falar sobre o livro. Veio como amiga? Eu quero saber quando começou. Não há resposta. Começou com Sarah Jane Swain? Ela era uma criança médica. Ela me seguia como um cachorrinho. Mas receio que naquela época eu era apenas um garoto normal de 14 anos. Lembra exatamente quantos anos tinha quando ela desapareceu? Foi um caso importante na vizinhança. Eu soube sobre a sua infância. Você quer dizer sobre a minha mãe se passando por minha irmã? Como se sente por ter sido enganado? Crianças adotadas são enganadas. Isso não faz delas assassinas. Foi o seu avô, então. O que quer que eu faça? Quer que eu invente alguma coisa? Não! Porque eu posso fazer isso. Vou inventar uma coisa. Tá bom. Meu avô violentou a minha mãe. E criou um monstro. É o que eu quero ouvir? Eu quero entender isso. Isso. Quer dizer a mim? Não é? Sou menos ameaçador desse jeito, não é? E se eu fosse diferente? Se eu não sou como você, então eu sou um demente. Eu tenho algum defeito. Você tem mesmo um defeito. Eu não tenho. Eu não tenho. Não posso dizer a verdade pra você, Anne, porque não há nenhuma verdade a ser dita. 99% Diga que foi você, me conta. 99% do tempo eu sou exatamente como todos, como você. Mas ainda eu... Diga que as matou. Você ainda está me julgando. Você que me conhece há tanto tempo. Me mostre 1%, me mostre o que elas viram. Por que você me julga assim tão severamente? Se eu começar a responder a essa pergunta, eu nunca vou parar. Você se lembra? De Long Town, Sally. A clínica de crise, a moça que você salvou. O nome dela não era Sally. Eu rastreei os médicos que a ajudaram naquela noite. Eu consegui o endereço e o nome verdadeiro dela. Dad. Um ano depois, quase no mesmo dia, ela cortou os pulsos e sangrou até morrer na banheira. E eu fiquei pensando... Que bem eu fiz naquela noite? O que você acha? Adeus, Ted. E se eu não fiz nada de bom? É possível isso? É possível! Escuta, querida. Escuta, está me ouvindo? Tudo o que precisamos é de tempo. Certo? Eu tenho o que essas famílias querem. Eu posso... Eu posso... Eu posso ajudá-los. Eu posso encerrar o assunto. Como assim? Algumas das vítimas não foram encontradas ainda. Eu posso dar a elas informações. Eu... Eu quero que você vá até essas pessoas. Eu quero que você diga a elas que eu quero falar. Que eu posso dizer a elas que... Dizer onde podem encontrar suas filhas. Mas tem que pedir clemência ao governador. O que está dizendo? Que sabem distância às garotas? Eu... Eu... Eu posso sugerir? Oh, meu Deus. Filha, vem cá. Fala tchau pro papai. Tchau, pai. Não. Não me solta! Escuta. Eu preciso que faça isso pra mim. Eu não posso mais fazer isso, Ted. Você pode. Se eu posso fazer, você também pode. Eu conto com você. Adeus, Ted. Pai? Ted Bundy, que está há nove anos no Corredor da Morte, chamou novamente a atenção do público. Faltam apenas três... Eu sei. Eu ouvi todos os repórteres do mundo foram chamados. Não, é a sua... A sua quarta sentença de morte. Você pode esperar um minuto, por favor? Alô? Sim, é ela mesma. Não, desculpe. Eu não posso. Eu vou fazer o Larry King, então eu não posso. Eu posso ligar depois? Obrigada. Alô? A minha proposta é essa. Mais três anos. Consigo mais três anos e digo onde os corpos estão enterrados. E conto sobre os últimos momentos das garotas na Terra. Ora, isso deve dar algum conforto para as famílias. Ted, nós falamos com as famílias. Eles se recusam a intervir em seu favor. A execução ainda não foi suspensa. Você tem que fazer alguma coisa, certo? Tem que fazer alguma coisa. Ligou para todas as famílias? Tem certeza de que você ligou para todas? Eles devem querer saber. Você poderia dar essa informação sem pedir nada em troca. Por que eles não me ajudam? Por que eles não me ajudam? Então, você soube da oferta de último minuto dele? É. O cara tem uns belos... Uns belos nervos. É uma confissão. Pense a respeito. Só isso já é capaz de trazer um monte de conclusões para centenas de pessoas. É um ponto de vista. 24 de janeiro de 1989. Diga que eu sinto muito. Talvez pudéssemos começar falando um pouco sobre a menina. A menina se chamava Sarah Jane Sweeney. Ela desapareceu de sua casa em março de 61. Ted era entregador de jornais. E a casa do Sweeney estava no trajeto dele. Um dia, Sarah Jane ficou doente e não foi à escola. A mãe pensou que ela estava dormindo, mas... Quando subiu para olhá-la... Sarah Jane tinha desaparecido. Ela simplesmente desapareceu. Nunca acharam o corpo. Acha que ela foi a primeira vítima dele? O Ted nega isso. Sim. Eu acho que ela foi a primeira vítima dele. Ela tinha oito anos, ele 14. Como se sente nesse momento, Ann? O que o Ted fez nunca poderá ser corrigido. Com certeza, a morte dele deve ser um consolo para as famílias das vítimas. O que o Ted foi preso na Flórida, um policial disse que ele era suspeito de 36 assassinatos. Sabe o que ele disse? Aumente um dígito. O que significa aumentar um dígito? 37 assassinatos? Ou será que são 136? Começou com a Sarah Jane? Começou depois? O Ted nasceu um monstro ou se tornou... Não há resposta. Essa é a única verdade que o Ted me deu. Pensamos reconhecer o mal quando o vemos. Mas não é assim. O mal existe. E não sabemos por quê. Eu não sei por quê. O termo assassino serial não existia antes de Terriban. Muitas das famílias das vítimas nunca recuperaram os restos de suas filhas. A família de Sarah Jane Swiney fez uma missa em sua memória em 1999, 38 anos depois do seu desaparecimento. Anne Rule escreveu 20 best-sellers e se tornou uma das principais defensoras dos direitos das vítimas e seus sobreviventes. Deu-se. A CIDADE NO BRASIL